Olá, tudo bem com vocês? Quem não me conhece ainda, meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira e palestrante. E hoje com este vídeo eu quero dar um puxão de orelha, principalmente nos meus amigos jovens, assim como eu, jovens como a gente fala há menos tempo. Por que que eu estou fazendo este vídeo, esse puxão de orelha? Saiu uma pesquisa recente do Serasa, mostrando o nível de inadimplência nosso, brasileiros, e que 60 milhões de pessoas economicamente ativas, que estão atuando no mercado de trabalho, estão inadimplentes. Em média, R$ 4 mil. Estamos falando de 40% da população. É muita coisa. Sendo que desses 60 milhões, 29% na média são jovens. Então, o maior fator de inadimplência hoje está concentrado 29% nos jovens. E aí o que eu faço de alerta? Por que vocês? Óbvio, todos os outros também. Mas vocês em especial, tem uma coisa que todos os outros padrões aí, não jovens, né? Os adultos, quem já está na aposentadoria, não tem em relação à parte financeira que é muito importante. Que é o tempo. Que é o tempo. Você ter o tempo trabalhando pra você. E vocês podem aprender aqui comigo, acessando alguns blogs, internet, fazendo o curso que for. Que quando eu falo de dinheiro, quando eu falo de juros, quando eu falo de prosperidade, eu preciso também do fator tempo. Que além de eu ter o meu recurso financeiro, o tempo ele vai ser um aliado. E nós, jovens, temos ele totalmente a favor. Porque mesmo que a gente não ganhe muito, vamos pensar assim, até porque a gente tem que analisar o que é ganhar muito. Um pouco que eu consigo reservar hoje, vai me fazer total diferença por eu ter muito mais tempo do que aquele que começou e já está numa idade mais avançada que nós jovens. Porém, pra que eu saiba usar esse tempo a favor, eu também tenho que ter e reter uma parte daquilo que eu ganho. Eu não posso gastar ele 100% ou mais que 100%. Até porque se eu estou inadimplente, estou gastando muito mais do que eu recebo. Temos que ter precauções. Temos que não deixar de viver o hoje, que eu acho que é o que acontece, né? Nós, jovens, pensando no tempo, fazendo tudo agora, não. Podemos fazer o hoje. Mas separa uma parte, não precisa ser muito, menor o que for, para o seu dia a dia, para os seus objetivos de médio e longo prazo. Tem que começar a se questionar. Por que eu trabalho? Por que eu recebo um salário? Por que eu recebo o salário que eu recebo? Porque senão perde o sentido. Será que eu vou trabalhar? Vou receber só para pagar a conta? Converse com seus pais, com seus avós. O que eles fariam no lugar de vocês, se eles tivessem o conhecimento que vocês hoje têm acesso? Tivessem condições de ter separado 5, 10% da renda deles? O que hoje eles não teriam transformado e estariam vivendo de uma forma muito melhor, muito mais saudável e tranquila? Não confiem no acaso. Faça você o seu destino. Vamos transformar, vamos dizer assim, essa pesquisa num próximo ano, para que esse ranking aí diminua, que você saiba o que você faz com o seu salário, coloque sentido. Não viva a vida só por viver. Traga um pouquinho mais de sentimento a ela. Esse foi só um alerta de hoje, precisava falar sobre isso, desabafar. E só mais um adendo. As dívidas que mais tem, cartão de crédito e banco. Repense os seus gastos. Tudo bem? Te espero num próximo vídeo, com mais orientações e informações. Beijos, curta, comente, se inscreva. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.